Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos lá, atendendo a muitos pedidos, eu vim mostrar pra vocês hoje como que eu consigo manter o meu colo com quase 51 anos de idade bem jovem, ó. Eu não fui sempre assim não, tá? O melasma que eu tinha em toda a face, ele desceu pro colo também. Quem me alertou foi minha esteticista na época das vacas gordas que eu ia esteticista pelo menos a cada seis meses. E desde que ela me alertou, nunca mais parei de cuidar em casa. E ó, ó, não tem mancha, só tem aquelas pintinhas normal que é minha mesmo, de nascença, tá? Então vamos lá. Você vai pegar sal grosso. Cacau, posso usar sal fino? Use o sal que você quiser, eu tô te indicando sal grosso, tá? Só que ele tá grosso aqui dentro, ó, mas eu vou refinar ele. Então você vai pegar mais ou menos uma colher de chá de sal grosso. Gente, eu faço isso normalmente ou antes do meu banho, que é o caso de agora, ou eu faço lá debaixo da ducha. Mas como o YouTube agora só pode fazer putaria literalmente falando e não pode mais mostrar um tratamento debaixo da ducha, aí eu vou fazer aqui antes da ducha, tá? Uma colher de chá de sal grosso, refinado, tá? Moído. E mais ou menos uma colher de chá de óleo de abacate. Por que óleo de abacate, Cacau? Porque ele é um dos melhores óleos pra tratamento da nossa pele. Mas eu te indico também óleo de linhaça dourada, óleo de rícino, óleo de chia. Você tem que ir lá, ó, na riqueza do óleo. Ele é rico em vitamina E? Ele é rico em ômega 3, 6 e 9? Vai que é sua. Eu tô aqui, né, com uma canga, porque o senhor YouTube tá daquele modelo, ou bichinho hipócrita. Então, ó, você vai fazer a esfoliação, tá? Do seu colo. Essa é uma esfoliação abrasiva. Vai leve com a sua mão. Não precisa forçar, tá? Não precisa forçar. E vai fazendo movimentos circulares. Movimentos circulares. O meu braço não ajuda muito, mas a gente tenta. O Cacau, posso fazer isso no meu braço? Pode. Desce pro seu braço, que ó, as manchas do meu braço já estão bem... Olha aí, ó. Eu mostrei pra vocês recentemente o tratamento que eu tava fazendo pra mancha, né? Quem acompanha o canal sabe que eu tava com manchas enormes aqui, ó. Porque eu me bronzeei com óleo que não serve pra usar, pra se expor ao sol, né? Lasquei-me. Desce, sim, pros seus braços, ó. Olha como já clareou as manchas. Ó. 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 Porque eu trato em casa, tá, gente? Aí, ó, depois que você perceber que você esfoliou bem esse colo, lembrando que eu te indico fazer lá debaixo da sua ducha, tá? Fecha o chuveiro ou põe a água bem fraquinha, caindo lá nas costas, enquanto você esfolia seu colo. Tá vendo que tá ficando bem vermelho? Essa aqui é uma esfoliação muito abrasiva. Eu não indico ela necessariamente pra pele do seu rosto, não. A menos que você tenha um rosto igual eu. Pele de crocodilo, tá? Porque eu faço no meu rosto, óbvio, mantendo aí, ó, segurando a onda do peso da mão, movimento lento e circular. Mas depende da pele. Pele sensível, nem pensar. Isso aqui, gente, é basicamente aquela esfoliação de... Como é que fala? Cristal. Entendeu? É aquilo ali que a esteticista faz, tá? Bem abrasiva. Pilim de cristal, né? O pessoal coloca uns nomes bonitinhos. E aí, ó, depois que você vê que tá bem esfoliada essa pele, que é o principal que você precisa fazer na pele que você quer tratar, seja antirruga, seja pra clarear, você tem que esfoliar essa pele, tá? Cacau, quantas vezes por semana? Já tô escutando o povo falar. Quantas vezes por semana? Pelo menos uma vez por semana, tá? Depende aí do estado que tá a sua pele. Esfoliou bem? Ó, isso aqui, ó, se eu apenas enxaguar aqui, a minha pele já tá maravilhosa, porque o sal esfoliou e o óleo nutriu a pele. Mas eu não me contento só com isso, então o que que eu vou fazer? Cacau, minha pele ficou muito sensível. A segunda parte. Pele enxaguada, o que que eu não faço, né? Isso aqui é debaixo do chuveiro, é muito mais prático, tá? Pele enxaguada, bem enxaguadinha, só com água, não tá sem sabonete nem nada. Tá igual pele de bebê. Olha a vermelhidão, por quê? É uma espécie de peeling de cristal, peeling de cristal caseiro, tá, gente? O que que eu vou fazer aqui agora? Porque a pele tá muito sensível. Eu vou jogar um belo de uma hidratação natural, que cicatriza, tira essa sensibilidade, rejuvenesce a pele, ó. Vocês conseguem ver? O que que tem aqui? Babosa. O gelzinho da babosa. Purim, purim, purim. Não precisa de mais nada além do gel da babosa. Babosa, maravilhoso, cicatrizante, ó, chega a dar um alíviozinho, não precisa de muita babosa, olha aqui o pedacinho, olha o pedacinho que eu fiz, ó. Isso aqui, meu amor, dá pro meu corpo todo, ó. Passa nos braços, ela vai ajudar a rejuvenescer, cicatrizar, quem acompanha o canal sabe que eu fiz lifting facial, não tem uma cicatriz, porque eu usei babosa, óleo de rosa mosqueta, óleo de abacate, linhaça. Eu tenho muito produto que eu compro pronto aqui, gente, porque o canal é pra dar dica, e nem todo mundo é adepto das dicas caseiras, né? Mas não adianta, os meus tratamentos favoritos são os naturais, tá? Natureba. Pode fazer no rosto? Pode. Desde que você tenha consciência de que tem que ir devagarinho. rosto, colo, pescoço evita, braço, mãos, pernas, corpo todo, peeling de cristal caseiro, é maravilhoso. Vai deixar essa babosa aqui, ó, pelo menos uns 15 minutinhos, e aí você dá uma enxaguada nessa babosa, toma o seu banhozinho ali, procura não fazer mais nada aqui, só enxaguar, e partiu pra terceira fase. Enxaguei, tirei, né, tirei toda a babosa, o gelzinho da babosa, a pele, gente, já tá igualzinho pele de bebê, tá bom? Se você tem uma vitamina C, eu compro assim, ó, na farmácia. Você vai pegar um pouco dessa, desse cremezinho à base de vitamina C aqui, ó, que promete rejuvenescer e clarear a pele, e vai passar também movimentos circulares por toda a parte, por toda a área que você esfoliou e nutriu. Cacau, a minha pele é sensível, eu não tenho coragem, faz a esfoliação com bicarbonato de sódio, tá? Ai, Cacau, mas eu já tentei, ardeu minha pele, então larga pra lá, você vai ter que precisar pedir a ajuda aí de um dermatologista. Eu, enquanto gastei meu dinheiro com dermatologista, tava com a minha pele toda estourada, fodida. Ninguém conseguiu resolver, só ficava me socando aqueles produtos caríssimos. Vitamina C. Lembrando, você vai fazer isso sempre à noite, tá? Ai, Cacau, eu não tenho vitamina C. É muito caro aqui no Brasil. Terminou de fazer sua esfoliação? É à noite, você vai dormir, pega o seu óleo de abacate de novo. Cacau, pode óleo de coco? Pode, ou óleo que você quiser. Eu tô indicando abacate porque eu sei que ele é um dos melhores óleos pra tratamento de rejuvenescimento da pele, tá? Passa seu óleo de abacate, coloca só uma borrifadinha assim, ó. Não precisa muito, não. Não precisa muito, não, porque a sua pele já está bastante nutrida do óleo de abacate que você usou antes, tá? Importante é que você massageie bem, movimentos circulares, vai e vem por toda a área que você fez o seu tratamento caseiro e vai dormir. Cacau, eu posso fazer isso de manhã? Pode. Depois que você fizer tudo isso aqui, que eu fiz, a esfoliação e o óleozinho de abacate, você dá uma enxaguada, retire todo o excesso do óleo de abacate, que se você se expor ao sol com ele, ele vai manchar a sua pele. Porque ele é muito rico em vitamina E e ômega e tal e não pode, tá? Se expor ao sol. O único óleo que eu me exponho ao sol é o óleo de cocô, 100% natural, prensado a frio. Mas você fez de manhã, vai sair protetor solar, pelo menos, pelo menos, de 30, tá? Proteção de 30. Se você é mais branquinha, vai no 50. Faz isso aí e me conta. Na primeira vez que você fizer, você já vai ficar impressionada com o resultado. Agora, eu te garanto uma coisa. Se você tirar 10 minutinhos da sua vida, nem precisa fazer igual eu tô fazendo aqui. Vai lá debaixo do chuveiro. Aqui é porque senão o YouTube, né? O YouTube agora só pode putaria literalmente falando. Mostrar um colinho, mostrar uma perninha, mostrando como é que faz uma coisinha, não pode não. Só pode mesmo cabaré geral. Se você fizer isso, você que tá aí com a pele muito envelhecida, sua autoestima tá lá no chão, porque você olha pro seu colo e ele tá todo manchado, todo cheio de vinco. É complicado, né? Mãos, colo, braço, perna, pé, pode usar no corpo todo. Me conta. Faz aí pelo menos uma vez por semana. Duas vezes por semana, pra você que tá com a pele num estado muito crítico, vai bastar. Eu tenho certeza que daqui, no máximo duas semanas, você tá aqui nos comentários de novo me agradecendo, tá bom? Fiquem todos com Deus, não esquece o joinha, eu sei que gostou. Vou mostrar pra essa mulherada que não precisa ter dinheiro pra manter uma pele bonita e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, você que não gostou, clique no negativo também. Só não deixa de avaliar o vídeo, porque é muito importante pro canal, tá bom? Vocês aí que tem um monte de amigas que vivem gastando uma fortuna de dinheiro pra cuidar da pele e elas gastam dinheiro que elas não têm, compartilha esse vídeo com elas, tá? Não precisa não. Beijo da Cacau, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou tomar banho e dar uma ajeitada na cara, porque eu vou lá pra casa da minha filha ajudar ela a arrumar a casa dela, porque tá uma bagunça. Fui. Tchau, meus amores. Tchau.